Aqui tem João de Barro, Pinta, Silvo, Pinta, Rocho, Pica-Pau e Colibri Aqui tem Canário, Belga, Araponga, Assum, Preto, Corioi, Bentivim Aqui tem Tantandurinha, Cambaxirra, Quero, Quero, Rochinol e Juritim Que servem de tiro ao alvo para espantar o tédio e o vazio do existir Matador de passarinho Matador de passarinho Tico, tico, quando voas, tico, tico, tu pareces um teco, teco, ó Tico, tico, quando cantas, me lembro da minha infância, feriado em Paquetá Tico, tico, tão arisco, tico, 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 tu beliscas uns grãozinhos de fubá Tico, tico, me perdoa, mas me vem uma vontade, não posso me segurar Adic. Um batador de passarinho Um batador de passarinho Beija-flor de flor em flor Beija-flor tu és o rei Beija-flor te quero bem Beija-flor se tu soubesse Beija-flor se tu soubesse Beija-flor se eu pudesse Beijaria a flor também Beija-flor tu vas levando Numa nuvem cor de rosa Grãos de pólen para quem? Beija-flor tu és tão lindo Mas chegou a tua hora Não beijarás mais ninguém Um batador de passarinho 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 Tchau, tchau.